Oh Mariana! Mariana! Ei! Cristina Emanuel, eu atrevo-me a dizer que a Baixa Lisboeta nunca teve tanta movimentação como esta que um mega casting grancho com açúcar está a provocar. Bom, eu já tenho a leva do número 9000, isto porque os candidatos não param de chegar. Eu reparei que este senhor aqui já não está entre os 16 e os 25 anos, porque imagino que esteja a acompanhar a sua filha. Sim, sim. Então e se a sua filha for, imagino só, a próxima protagonista dos meranjos com açúcar, está preparado para tanto sucesso? Estou. Está? Estou. E a filha? Também. Também. E que expectativas é que tens em relação ao casting? Assim, eu gosto muito da área da representação e da moda também. E isto é mais um sonho, nem é automaticamente pela fama, é mais um sonho de criança de entrar na área da representação, que já fiz teatro e tudo. E pronto, acho que tem jeito, não custa nada tentar. É um sonho de cerca de 15 mil jovens que vão ser postos à prova nos próximos três dias. Vão ser encontrados os protagonistas da próxima série Morangos com açúcar, temporada de verão. Filho, vai lá. Anda cá, filha. Bem jeitosa esta filha. Não era? Para casa? Não importava nada ter assim uma filha. Oh, filho. Oh, filho, vai lá dormir. Vai lá, filho. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Pessoal...